Dança! Você cantava quando eu chorava sem querer por mim E nem como lágrimas você é moral por mim Fala pra que amor, fala pra que caro Só o momento que eu não quero te ver, já vai, já vai Digo te falar de amor Entre a gente em que eu nasci de você Por favor, seja Deus, porque você é minha amor Rápido, é verdade Rápido, é verdade Não es um momento que eu não quero te falar de amor Porque você é um momento que eu vou te falar de amor A mesma canção que você não tava vendo chorava sempre, sempre E com a alma te errava feliz Palavras de amor, palavras de paz São regras que o nosso ser são passados de amor Eu preciso te falar de amor Eu preciso te falar da minha gratidão A mesma canção que você não vai me ligar Eu preciso te falar da minha gratidão Viver de pequeno, virei que eu abri de vocês Eu gosto de ser sou eu porque você é velhinha Eu preciso te falar da minha gratidão 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 A nossa sensoria, eu te lhe chame, eu te lhe chame, eu te lhe chame. Um dia eu vou te engrar, eu preciso te pavar de amor. Eu preciso te pavar da minha prática, eu vou te lhe chame. Eu sei que eu sou te lhe chame, eu vou me ensinar esse momento assim. E então, a cruzinha, eu nasci de você O quadro de olhos quando você é minha Não preciso te falar de amor Não preciso te falar da minha prática E se você passar com essa amezinha Quero meditar esse momento ao nascer E nem de repente em que eu nasci de você O quadro de olhos quando você é minha Não preciso te falar da minha prática E a cruzinha, eu nasci de você E a cruzinha, eu nasci de você E a cruzinha, eu nasci de você Muito bonito!